A Ministra das Pescas e do Mar, Maria Antonieta Batista, ressaltou em Lisboa a necessidade da transferência e partilha de tecnologias para a implementação de políticas que provam o desenvolvimento sustentável para a proteção dos oceanos. A governante angolana defendeu tal importância ao dissertar o tema Novos Desafios sobre Inovação e Financiamento da Economia Azul na Conferência sobre o Oceano, na capital portuguesa. É importante a transferência e a partilha de tecnologias formando redes de conhecimento para implementar políticas favoráveis que promovam o crescimento azul sustentável. A verdadeira solução passa pela tecnologia, mas tem em primeiro lugar a educação para ensinar as pessoas a responsabilidade da sociedade sobre aquilo que acontece no oceano. Lembrou que o seu Peloura adquiriu recentemente um navio de pesquisa para o controlo alargado dos mares. Com base na contribuição que o oceano vai dando no PIB do país, Angola vem se reafirmar como uma nação marítima no mundo globalizado. Nós temos alguns problemas um bocadinho graves a nível do mundo e um dos problemas é a poluição dos mares. E é uma grande preocupação porque ainda existe falta de consciência da população para ajudar a proteger aquilo que é o mar. Se calhar, falando de uma forma, quando vinhamos a entrar, dizia o nosso embaixador, temos que nos assumir como pais e mães do oceano para poder protegê-lo. Informou também que as embarcações navais no país têm sido monitorizadas através do sistema Monicap, que tem a sua base em Portugal. Angola adquiriu que vai entrar agora em junho em funcionamento um navio de pesquisa. Uma das grandes preocupações é exatamente a limpeza do oceano. ver até que ponto é que se polui, até que ponto é que a pesca irresponsável de pessoas que para venderem simples barbatanas de tubarão conseguem matar o tubarão e a seguir atiram um tubarão daquele tamanho nas nossas águas. Tudo isto tem que ser monitorado e se é um mundo globalizado nós temos que ter coragem de nos juntarmos, levar um bocadinho mais a sério aquilo que são os acordos, os protocolos. Esteve aqui a Namíbia a falar de nós, por causa da corrente fria de Benguela. Temos áreas comuns, áreas que devemos respeitar e temos a norte, o nosso Congo, com o qual ainda estamos a tentar lidar. Maria Antonieta Batista disse serem enormes os desafios que o país tem de enfrentar para garantir a limpeza do oceano no âmbito da exploração petrolífera. Música